O primeiro deles é o método histórico. E aqui, antes até de explicar, eu quero retomar uma ideia que eu falei numa outra aula acerca da necessidade ou não necessidade de se colocar um histórico sobre o seu tema no seu trabalho. Pessoalmente, eu sigo a linha daqueles autores que defendem que a apresentação de um histórico é algo desnecessário em um trabalho acadêmico. E por que é desnecessário? Eu vou aqui dar um exemplo bem prático para você. E esse exemplo vai ser fundamentado na minha experiência como avaliador de trabalhos de conclusão de curso. Então percebam, eu tenho lá um trabalho que na média, vamos colocar aí, tem 40, 50 páginas. Geralmente, os alunos escreviam histórico e colocavam esse histórico em capítulo 1. Ou seja, o capítulo 1 era o capítulo dedicado ao histórico do tema a respeito do qual o aluno estava falando. Então, nesse sentido, o aluno escrevia aí mais ou menos 10 ou 15 páginas em capítulo 1 fazendo, então, esse histórico. Mas esse histórico, muitas vezes, ele ou era incompleto, porque em 15 páginas talvez seja um pouco difícil se fazer um efetivo histórico daquilo que já aconteceu acerca do tema. Ou seja, muitas vezes é possível aprofundar e aí o histórico acaba ficando superficial. Mas um problema maior que eu via nesses trabalhos era o fato de que o histórico era simplesmente jogado ali no texto, entre aspas. Ou seja, muitas vezes eu tinha a impressão de que o aluno estava fazendo histórico simplesmente para ganhar páginas no seu trabalho. E isso, do ponto de vista de um avaliador, ou na perspectiva de um avaliador de um trabalho acadêmico, é muito ruim. Quer dizer, é ruim porque, na verdade, o aluno demonstra, então, que ele não sabe lidar muito bem com aquele tema que ele quer trabalhar. Ou seja, o aluno muitas vezes passava a impressão de que o histórico estava ali apenas para que ele pudesse ganhar o número de páginas. Ou seja, o aluno estava, entre aspas, aqui, enrolando. E isso é muito ruim porque, repito, como avaliador eu percebia isso e isso acaba gerando uma tendência a uma avaliação negativa. Ou não necessariamente negativa no sentido de reprovação, mas negativa no sentido do aluno perder ali um ou dois pontos porque ele acaba não desenvolvendo bem o assunto. E mais que isso, e aqui, assim, mais metodologicamente falando, o histórico, se você resolve colocar um histórico no seu trabalho, na parte inicial do seu trabalho, por exemplo, no capítulo 1 ou no tópico 1, isso precisa ser utilizado, de alguma forma, no restante do seu trabalho. E é nesse sentido, então, que eu digo que, muitas vezes, dá a impressão que os alunos apenas queriam ganhar páginas ao relatar ou fazer um histórico. Quer dizer, o aluno coloca ali 10 ou 15 páginas de histórico e, no capítulo 2 ou do capítulo 2 em diante, aquilo ali, aquele histórico, ele não volta ou não voltava ao texto do aluno nunca mais. Ou seja, ficava um capítulo 1 com esse histórico meio que solto ou meio que destacado do trabalho do aluno porque aquelas informações que estavam ali utilizadas, elas em nenhum momento apareciam no decorrer do trabalho. Então, nesse sentido, ou é nesse sentido, que eu defendo que o trabalho não tenha histórico e, se tiver ali uma coisa muito sucinta de uma ou duas páginas, claro que aqui eu estou falando, por exemplo, de um TCC de graduação. Ou seja, é lógico que se for um trabalho de mestrado ou um trabalho de doutorado, talvez esse histórico seja um pouquinho maior, mas é algo que só deve estar presente no trabalho se realmente for necessário para que, com base nesse histórico, ou seja, nessas informações que você está colocando ali que tem uma perspectiva histórica, de desenvolvimento histórico, só se isso for relevante, só se isso for útil, se isso for necessário para o desenvolvimento do seu trabalho. Então, quando eu coloco aqui sobre o método de procedimento histórico, histórico, significa dizer o quê? Vejam aí como eu coloquei. O método de procedimento histórico é aquele no qual a abordagem do que ocorre hoje é feita por meio de levantamento de dados sobre como aquilo ocorreu no passado, e até aí, então, é muito claro o que é o histórico, mas aqui é que vem o principal, e de que maneira o que ocorreu no passado influencia o que ocorre nos dias de hoje. Então, o método histórico vai estar presente se vocês fizerem essa conexão entre o que ocorreu antes e o que ocorre hoje. Portanto, pessoal, a não ser que vocês estejam fazendo um trabalho que tenha exatamente essa característica, ou seja, que aquelas informações do que ocorreu antes sejam cruciais não para a explicação do que ocorreu hoje, ou do que ocorre hoje, mas para a análise do que ocorre hoje, não usem esse método histórico e não façam um histórico no trabalho de vocês. Repito, né? Do ponto de vista científico, do ponto de vista metodológico, o trabalho precisa estar todo alinhado, digamos assim. Ou seja, aquela informação que você coloca no capítulo 1 ou no capítulo 2, de alguma forma ela precisa ser relevante e aparecer novamente na parte da análise, digamos assim. Então, se vocês não fizerem isso, vocês correm o risco de, dependendo do examinador de vocês, do avaliador de vocês, de vocês perderem ponto. Por quê? Porque aí vocês vão estar fazendo ali um histórico, vão estar mostrando que lá no passado esse tema X que eu estou estudando era assim, e ponto, e acabou. Quer dizer, qual é a relevância disso para o que ocorre hoje? Ou qual é a relevância disso para a análise que vocês vão fazer no decorrer do trabalho? Então, tomem cuidado com esse detalhe, não coloquem, não façam um histórico do seu tema, e só utilizem esse método de procedimento histórico se essa última característica que estava aqui no slide estiver presente. Ou seja, se for crucial que vocês mostrem que o que ocorreu no passado tem influências relevantes para aquilo que ocorre nos dias de hoje. Caso contrário, esse método de procedimento não deve estar presente no trabalho de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.